Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser diferente, tá? Hoje eu tô fazendo um vlog. Hoje eu tô mostrando, eu tô indo pro trabalho. E depois, gente, do trabalho, né? Quando eu chegar em casa, porque vida de casa não é fácil. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma faxina. Hoje é dia de feira, aí eu vou na feira. Vou ver se compro mais alguma plantinha, algum substrato, alguma coisa desse tipo. E eu vou filmar um pouco do meu dia pra vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, já deixa o like, gente, pra eu trazer mais vídeos pro canal, tá? E vamos trabalhar pra desajudar, porque dia de dona de casa não é fácil. Trabalha fora de casa, trabalha em casa, tá, gente? E é isso. Então, vamos lá. Oi, gente! Indo pra casa agora, mais uma jornada, né? Mais um dia de trabalho, graças a Deus, concluído. Agora eu vou pra casa. Quer dizer, eu vou descer primeiro lá na feira, porque é perto de casa, tá? Hoje não tinha feira, gente. Foi uma manhã, dia de eleição, domingo. Então, a feira foi antecipada. Então, eu vou lá pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Vou comprar umas verdurinhas pra casa, umas coisinhas básicas mesmo de feira livre. E depois eu mostro pra vocês o que eu vou estar fazendo mais no meu decorrer do dia, tá certo? Eu não filmei, gente. É lá no trabalho pra vocês, que eu não acho certo, tá? Eu só mostrei o mesmo índio. Agora eu estou voltando, indo pra o ponto de ônibus. Vou pegar o busão pra ir pra casa, tá? Olhando pro celular, quase caiu, gente. Atropecei aqui. Lá vem eu de novo por aqui, olha as plantinhas. Mas... Ai, que tão linda. Tá entendida aí no celular, né? Dá outra olhadinha hoje. E quanto é que tá a tofa? Oito. Qualquer um, né? Então, um dela e esses dois. Ela e os dois. É. Ah, o que você disse? Ela tá de quinze, a ofensa. Eu tinha uma dessa, hein? Morreu. Já estou em casa. E aqui foram as minhas comprinhas, tá, gente? Comprei umas verdurinhas, já coloquei lá na geladeira. E eu comprei essa plantinha aqui, tá? Ela não soube me dizer que plantinha é essa. Eu também não sei. Eu já pesquisei até quando eu cheguei aqui em casa rapidinho. Pela folha, mas eu não consegui. Ela acho que é um filodrendo. E comprei também essa mudinha aqui da flor de maio. Que a minha, né? Vocês sabem que acabou morrendo, tá? E também comprei um de mioca e a torta de mamona. A gente tá um barulho aqui, né? Cada pacotinho desse eu paguei oito reais. Nessa plantinha aqui eu paguei oito reais também. Nessa mudinha. Se vocês souberem o nome, gente, deixa aí nos comentários, tá? E nessa daqui eu paguei cinco reais nessa mudinha, tá? Não achei que foi tão caro, né? A mudinha tá de oito. Não achei tão caro. Eu não vou usar, gente, esses adubos agora. Eu vou guardar eles. Eu quero comprar uns vasos novos para colocar minhas sambabaias. E eu vou tá colocando esse humo de mioca, né? E vou tá também usando torta de mamona. E não vou fazer nenhuma adubação agora, no momento. Eu vou guardar. É só prontar aqui em casa, tá? E essas plantinhas eu vou colocar lá na pateleira. E agora eu vou, né, gente, arrumar a casa que eu acabei de chegar, né? Vou trocar de roupa, vou arrumar a casa. E depois eu volto aqui com vocês, tá? Na área pra vocês, rapidinho, né, gente? Só mostrando mesmo pra vocês verem como é que está a bagunça. Vou recolher essa roupa que eu já lavei. Vou varrer aqui essa área. Vou passar pano, né, gente, que tá com sujeira. Ali tem muita sujeira ali embaixo. Tem folhas por aqui. Olha só, o piso tá bem sujo. Eu não vou fazer rega hoje, porque eu fiz rega ontem. E hoje eu vou só mesmo limpar, tá? Vou organizar aqui, essas coisas aqui em cima. Tem bagunça aqui, gente. Por tudo que é lado. Tem coisas ali no chão que eu vou tirar. E é isso, tá, gente? Vou trocar de roupa pra arrumar a casa. E vou limpar também a sala. E vou aproveitar pra colocar algumas plantinhas aqui dentro. Tá de casa aqui na sala que está precisando. Que a minha sala está sem planta nenhuma, tá? Então é isso. Tchau. 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 Gente, terminei minha faxina, tá? Tá tudo bem limpinho. O chão tá bem limpinho. Eu troquei, né, as plantas. Eu tirei essa que estava ali no suporte, coloquei aqui e coloquei a minha tetraporeaba roxa ali pendurada, tá? E olha só como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. O chão tá bem limpinho. Passei pano. Aqui no fundo, gente, tá a minha pateleira. Eu coloquei a minha plantinha nova aqui, tá? E a outra aqui. Olha só. Dei uma organizada aqui na plateleira. Aqui estão as demais, tá? E olha só, tá tudo bem limpinho. Agora vamos aqui pra frente, tá? Gente, e aqui na frente, né, na parte maior da área, ali está o meu jardim vertical. Aqui está a mesa. Aqui está a minha plantinha, como eu mostrei pra vocês. Que é a minha filodrinha do Brasil, tá? Não? Quando eu mostro, gente, aqui essa parte, fica meio claro. Porque ali tem uma área bem aberta, né? Então, acaba escurecendo um pouco. Mas ficou assim. Eu tirei aquela bagunça que estava ali atrás daquela cadeira de balanço. Tá? E é isso. Aqui a área ficou bem limpinha, bem organizadinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha sala. E a sala, gente, ficou assim, tá? Eu coloquei ali uma palmeira areca bambu, tá? Na mesa ali eu coloquei outra plantinha, porque era uma espadinha de São Jorge. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho, tá? Passei pano na casa toda, né? Só estou mostrando pra vocês a minha área e minha sala, porque a casa... Não vou mostrar a faxina completa, senão o vídeo fica assim muito longo. Mas olha só como essa palmeira areca bambu está enorme, gente. Está muito linda, bem verdinha essa palmeira. E de vez em quando eu coloco ela dentro de casa, tá? Ela fica lá na minha área de serviço. Mas hoje eu quis colocar ela aqui e olha só como ficou muito linda aqui essa palmeira, tá? Deixa eu mostrar daqui pra vocês como ficou. Olha só. Coloquei ela aqui na quina do sofá. Achei que ficou muito bom aqui. Ali está o rack, tá, gente? E aqui na minha mesa estava uma espadinha de São Jorge. Eu troquei e acabei colocando essa plantinha aqui, que está muito bonita, muito viciosa. Eu acho que eu quase não mostro ela aqui no canal. Mas ela estava lá na minha área e eu resolvi, né? Colocar ela aqui na mesa. E ficou assim, tá, gente? Deixa eu dar uma volta aqui. E por enquanto, né? A minha faxina foi essa. Eu só coloquei... Opa, saiu o foco. Eu só coloquei essas duas plantinhas aqui dentro de casa. Tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Oi, gente! Já estou aqui, né? Já de banho tomado. Faxina já feita. Hoje o dia foi bem produtivo, gente. Porque, como eu falo pra vocês, vida de dona de casa não é fácil, tá? Hoje o dia foi bem produtivo porque eu trabalhei, fiz faxina, fui à feira. Tá, gente? E já estou aqui de banho tomado, sentado no sofá, linda e plena, né? Ao lado aqui está a minha areca bambu, né? Minha palmilha areca bambu. Eu coloquei ela aqui. Ela está linda, maravilhosa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like pra saber que realmente você gostou. E eu trazer mais esse pro canal, tá, gente? Agora é só aproveitar o meu restinho de final de semana, né, gente? Porque eu mereço, tá? É isso. Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!